Em setembro, a reitoria da Unicamp apresentou o projeto Nova Medicarium, farmácia de cooperativa assistencial dos funcionários e alunos da Unicamp e também Funcamp. O evento contou com a participação de autoridades, funcionários e alunos. A Nova Medicarium reedita um projeto que já foi muito vitorioso da Unicamp no passado e traz a disponibilização em condições muito melhores para os funcionários, para os professores, os medicamentos que possam estar disponibilizados para suas necessidades. É uma iniciativa da universidade de melhorar as condições de vida das pessoas que trabalham na Unicamp. A Nova Medicarium tem base na Farmácia dos Advogados de São Paulo e na Farmácia-Escola da Universidade de São Paulo. A iniciativa tem como objetivo oferecer aos alunos, funcionários, pais, filhos e dependentes legais, medicamentos e produtos farmacêuticos a baixo custo. Hoje a nossa farmácia é uma cópia fiel da Farmácia dos Advogados de São Paulo, Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, que aliás é o nosso grande parceiro. Então a farmácia vende medicamentos de referência, similares, genéricos, dermocosméticos, tudo que você encontra dentro de uma grande farmácia, na nossa farmácia medicária, um também vai ter. Fraudas descartáveis, aparelhos de medipressão, glicosímetros. O projeto tem parcerias com empresas da área farmacêutica, o Laboratório Novare e com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp. Vai ser uma parceria direta. Nós iremos oferecer transferência de tecnologia e abertura de tecnologia dentro da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e dentro da Unicamp, levando a nova medicária a ter acesso a pesquisas, tecnologia de inovação, entre outras. A base agora é a integração da pesquisa, da extensão e dos serviços. Então, dentro do bojo do medicário, nós vamos ter também agora a integração com o curso de farmácia. Então o curso de farmácia recentemente foi transformado em faculdade e essa integração vai ser muito importante na formulação de novos medicamentos, nos aspectos científicos que a faculdade vai assumir daqui por diante. Música